Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do meu gato, da minha gata aqui, apertando os bagulhos aqui na minha controladora, mas enfim, seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer pra vocês, muito me interessou isso daqui mano, loucura Moab, 5 rodadas, 50 blooms, classe Moab a cada rodada, não sei exatamente o que se trata, são essas missões novas que vieram, não fiz quase nenhuma, só fiz algumas aqui, mas tipo, tem muito tempo, Oi, bonitinho esse bet atacado aqui, podia ter isso aqui como ícone inclusive, mas enfim, não é sobre isso, vamos fazer aqui o loucura Moab, deixe seu like e seu comentário, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra estar acompanhando todos os vídeos, beleza? Dito isso, vamos lá, loucuras, loucura, loucura Moab, começa com 50 mil em dinheiro, ok, e derrote 5 rodadas cheias de blooms, classe Moab, prepare-se para um monte de blooms, será que você consegue? Não sei, eu poderia ter visto as regras né, será que eu consegui dar as regras daqui? Tá, sem continuações, poderes, dinheiro dobrado, desabilitado, rodadas personalizadas, ok, tá, vamos ver, vai vir 50, tipo de uma vez, 50 de uma vez é doideira né não? Isso daqui, tanca, não vai ser só isso daqui vai, ah, são 5 rodadas mano, agora que eu me dei conta que são 5 rodadinhas, então a gente já vai bufar isso daqui ó, com isso, e também com isso, aí acho que vai ficar um pouquinho melhor, Ah, vai, caramba, pô, aí já tá ficando um pouco mais complicado do que eu esperava, tá, filho? Aqui, aqui eu posso colocar isso, eu devia ter colocado isso desde a primeira rodada, calma aí, vamos reiniciar, que eu acho que eu tenho uma, uma ideia, a gente vai vir aqui e colocar isso daqui, desde a primeira rodada, aí a gente vai de, cadê? Ah, é, a gente pode melhorar ele, aí eu posso colocar, colocar isso daqui mesmo, e a gente coloca até aqui, e aí eu acho que a gente pode bufar ele agora, certo? Certo, certo, então além de eu conseguir um desconto aqui, no espectro, no espectro não, até no, eu consegui descontar, acho que até no mira perfeita, a gente vai fazer ele gerar mais grana por estouro, então quem sabe, talvez assim a gente consiga colocar um portales voadora, acho que não mano, a gente vai precisar de um pouquinho mais, talvez eu coloque uns, um cospe cola, pra dar lentidão nesses moabs, talvez seja interessante mano, Mas eu estou ganhando bastante grana, acho que eu vou conseguir a grana necessária? Não, eu estou gerando bastante grana, ok, calma aí, vamos lá, cola moabe, aqui, beleza, só um colinha moabe, bonitinho, de boa, tranquilão, ok, aqui, aqui já complicou né, minha vida, calma, eu não tenho a grana, se eu vender isso daqui eu tenho a grana, será que agora eu fico tranquilo? Ah, e aí eu não consigo, calma aí, dá tempo, ah, meu Deus, calma aí, vou tentar dessa última rodada novamente, que aí ó, eu vendo isso, isso e isso, aí eu coloco isso, e aí eu coloco a fortaleza voadora, só que eu não tenho um dano suficiente né, ainda, tá, aqui eu tive dano suficiente, se eu conseguir uma grana legal, eu já coloco a agência de inteligência símia, que aí vai ficar bom, a agência de inteligência símia vai me dar bastante grana, Eu acho que isso daqui vai ser relativamente fácil, não? Dito isso eu perdi, aqui, mais velocidade de ataque pra ele, agora eu posso até bufar, acho que eu posso até bufar mano, eu vou colocar isso daqui de novo, ele tá gerando bastante grana agora, muita grana inclusive, 5 rodadinhas geram muita grana né, então já vamos colocar uma mistura permanente, pô, e aqui eu acho que foi né, e tem um badge aqui ainda, na brincadeira, mas eu acho que com isso daqui, é, com isso daqui, com mistura permanente não tem como, a gente fica muito tranquilo, velho, muito tranquilo mesmo, e vai dar bom mano, vai dar bom, é, como tá tipo muito curtinho, achei que seria um pouco mais difícil, vamos escolher outra missão pra fazer também, velho, achei legal, achei interessante isso daqui, a gente gastou 50, vai ganhar 500, e vai um total aí de 450 né mano, 450 é interessante, vou colocar isso daqui, pra dar uma fragilização, fragilização, vou colocar um, um bichinho desse aqui também ó, pra dar fragilização também nele mano, que aí eu só consigo estourar, eu consigo estourar isso daqui bem mais rápido, ó, mais fragilização aqui neles, perfeito mano, acabou, vitóriasinha, beleza, tranquilão né, cadê meu, ah tá, achei que eu nem ia conseguir o dinheiro, o dinheiro vem aqui, dinheiro de macaco, não vou jogar de novo, vamos ver, 30 rodadas de ataque de uns concentrados, sobrevive, sobreviva a 6 rodadas especiais, tá, vamos ver isso daqui, são 6 rodadas então, teoricamente é um pouco mais, mais ágil, qual que é as rodadas especiais aqui, por enquanto tá normal mano, não tem nada demais, aqui eu posso colocar, eu não consigo colocar, ah, eu consigo colocar aqui né mano, calma aí, aqui eu consigo, beleza, o que que eu consigo aqui agora mano, por que eu coloquei 3 no caminho do meio, eu não lembro de ter colocado 3 no caminho do meio, sinceramente, ah, ele vai melhorando, ah, calma aí pô, isso aqui é interessante, isso aqui é muito interessante, mas como é que eu vou lidar com isso daqui, pode ser com esse daqui mano, que aí eu uso, vou ter que usar isso daqui e isso daqui, aí talvez dê bom, que eu vou pegar um nível aqui agora no coração de carvalho, seria isso? É, seria isso, um coração de carvalho, pô, mas o druida da ceva eu não vou conseguir, calma, eu posso colocar aqui, tá quebrando aqui né mano, me prejudica um pouquinho, calma aí, aqui, deixa eu ter que colocar no caminho do meio né mano, senão vai pro caminho de cima aqui, é a última melhoria que eu coloco? Acho que sim hein, e se eu colocar essa daqui, vai pra essa última que eu melhorei? Não, vai lá pra de cima mano, o problema é que vai vir, vai vir balão de chum, vai vir balão camuflado aqui né mano, pô, posso usar isso daqui não, isso daqui não vai ser genial não, opa, coloquei velocidade muito alta aqui, calma aí, vamos ver qual que ele vai escolher aqui, já que eu não peinei um, beleza, o caminho do meio aqui é ok, ok, mais caminho do meio, aí eu já me ferro, mano, tá mais complicado do que eu imaginava isso daqui, quem sabe um desse daqui não resolva, ó, cola corrosiva, mas aí eu não vou ter grana pro um, calma, pô, não vai no caminho do meio né, não vai no caminho do meio, agora um ninja, a gente colocar um ninja aqui, com o shuriken teleguiado, perdi umas vidas ali, mas ok, beleza, aqui foi? Não sei né mano, bom que eu peguei esse daqui de mob né, meio que sem querer, mas eu acabei pegando ele, putz, faltou ali hein mano, faltou, calma, ó, eu tô tentando pensar aqui, qual que seria muito interessante pra gente nesse momento, aqui, tira o focado, se a gente vem e tira o focado aqui, a gente vai ganhar o de cima, que aí a gente consegue, ó, tal, quem sabe né, essa aqui não seja a resposta, mais uma melhoria grátis, putz, já não é a resposta aqui, o que que eu vou fazer mano agora? Preciso pensar, quem sabe colocando isso daqui, aqui, com o caminho de cima, talvez dê bom, não sei, vamos ver, esperar ele o pau de cima aqui, o caminho das lâminas, porque aí fica bom mano, eu posso colocar isso daqui, eu preciso sobreviver só até o ricochete gladio mano, tomei um daninho ali, mas tá legal, tô de boa, aqui agora, beleza, ricochete gladio, agora eu tô com outro mano, um bagulhão, agora eu tô, tô fera na, na balada, só que eu preciso verificar o que que eu vou fazer com os outros balões mano, calma, aqui, que aqui é uma boa não, que eu consigo usar isso daqui assim, e ele já dá um dano ali em cima, e já vou de espinhos quentes, aqui ele já upou, já tem, pô, acho que aqui eu dei, aqui deu bom não, cadê meu filho, não vai usar habilidade não, habilidade passiva, tá doido, que susto velho, o mano não quis usar habilidade passiva ali não velho, aí ó, nice velho, foi um pouquinho trabalhoso, mas deu bom, mas deu bom, lembrando que o dobro do dinheiro não tá ativado aqui né mano, então vocês podem fazer isso daí que eu fiz, bem tranquilinho, vamos ver, inicial, fechou, mais quinhentola de ouro na carteira mano, e tá ótimo desabilitar diálogo, eu nem sabia que tinha diálogo nesse bagulho, então a gente tem várias missões pra fazer aqui né, pô, tem uma mais tranquilinha aqui, eu não sei, 30 rodadas de ataque, talvez essa rodada de ataque bons aqui eu faça depois, monte sua defesa sobreviver ao calvário de rodadas, intensas com um badge na 30ª rodada, escolha seu herói antes de começar, é, recomendo esse conhecimento simil de nível alto, beleza, mas guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês, é, um videozinho mais simples, mais rapidinho, mostrar aí, eu gostaria dessas missõezinhas, acho que dá um, força a pessoa que tá começando a conhecer o, o jogo um pouquinho mais, né mano, a se dedicar um pouquinho mais no jogo, pra saber o que que ela tá colocando direitinho, beleza, então, mas é isso, gostaria de pedir o like pra você aí no final do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, não considera se tornar membro, e muito obrigado por assistir até aqui, valeu, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho